Quer ganhar um desafio? Prepare-se que está rolando o desafio Gama Fibre. Acesse www.ugf.br e entre no game virtual. Teste seus conhecimentos no Quiz Interativo. E sejam dos 130 que irão uma super festa no FM Hall com DJs da Jovem Pan e DJ da MTV. E os melhores faturam super prêmios. Fique ligado. A qualquer momento, o Drive Pan pode passar no seu colégio ou cursinho e distribuir prindes irados. Escolha Gama Fibre. Tradição no futuro.